Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Levanta a tua mão e alaba ao Senhor Con Cristo, venido, con Cristo, veneno, recibe bendição Levanta a tua mão e alaba ao Senhor Levanta a tua mão e alaba ao Senhor Con Cristo, venido, con Cristo, veneno, recibe bendição Levanta a tua mão e alaba ao Senhor Con Cristo, venido, con Cristo, veneno, recibe bendição Levanta a tua mão e alaba ao Senhor Levanta a tua mão e alaba ao Senhor Con Cristo, veneno, con Cristo, veneno, recibe bendição Levanta a tua mão e alaba ao Senhor 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 Con Cristo, veneno, con Cristo, veneno, recibe bendição Levanta a tua mão e alaba ao Senhor Con Cristo, veneno, con Cristo, veneno, recibe bendição Me basta com a minha alma, me basta com a minha alma Me basta com a minha alma, me basta com a minha alma Tranquilo, tranquilo, vamos ver quem está aí Vamos, irmãos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL